E aí galera, suave? Mano, olha que da hora, quem eu vou, é o meu bordão, gente. Vou botar tu mão pra Avian. E olha só que legal, ela desenha, né? Não sei se vocês conhecem, mas ela desenha, cara. E aí eu tô botando no rabo dela, entendeu? Basicamente. Adoro. Ela vai fazer um gatinho. Que é o gatinho de verdade. Isso, a gente perdi o gatinho e ela tá customizando. Já que ela curte fazer... Tá fofinho, fofinho. Ah, muito fofo. Muito da hora. Vamos colar o decalque. Aqui é assim, entendeu? Vamos, entendeu? Tá bom, né? Vamos. Tá comido? Não. Nem um pouco, né? Eu já quero ter coelhos. Meu Deus, tá fazendo coelhos. Ah, que putequito. Sassá. Sassá. Tá muito feliz. Viu? Deixa eu perguntar. Eu acho que eu vou começar a perguntar agora, entendeu? Você perguntar não, mas hoje não... Você se entende muito, sabe, por causa do negócio? Sério? Viu? Como que você começou no Internet? Eu comecei com o meu canal no YouTube. Tá. Porque eu estudava muito, eu era muito nerd. E eu tinha uma necessidade de me expressar, assim, né? Eu comecei a cantar no YouTube. Você jura? Que da hora. Verdade! Você vai cantar aqui pra nós, então. Eu vou... Ah, não. Tá por que? Vergonha. Não vai ser, cara. Mas você canta. Quem canta não pode ser vergonha de cantar em qualquer lugar que seja. Vou pra volta. Tá bom, enquanto você estiver tatuando, eu vou pedir pra você dar uma cantadinha aí. Ah, meu Deus. Mas foi demais. Eu comecei há muito tempo, mas... Daí eu adetei tudo, porque eu era uma criança, né? Quantos anos você tinha? Comecei mesmo com 11 anos. 11? Isso é, tipo, muito alto escuro. É mesmo? E daí... Quantos anos você tem hoje? Teve um... 22. Teve um que saiu de 2.0, que era mais descolada, assim, mais legal. Ah, entendi. Quando que você bombou, daí? 2015. 2015. Foi quando começou. Daí eu... Esse ano, na real, começo do ano, foi, tipo, 100 mil inscritos pra 500 mil. É mesmo? Por causa do game, ou não? Por causa dos vídeos mesmo? Não, não. Por causa do vídeo da minha voz. Ah, bomboa, assim. A minha verdadeira voz. Eu amo esses vídeos. Eu amo? Por quê? Porque é bom, né? Tipo, é um que eu realmente mando uma mensagem boa, assim. É mesmo? E os outros você não manda? Não, eu sou um lixo. Eu sou fácil pra mostrar bem. Saludos desde Argentina. Don't playboy me a retirar. O que a sua família acha? Você tatuar? Ah, e a minha família não pega muito pra nada, assim, sabe? Que ótimo. Meu, eles se importam com eu ser um ser humano decente. E não usar droga. Não é suficiente. Eu acho que toda a família deveria se importar com isso. Fala pra nós. É a sua gata. É a minha gata. Como é o nome dela? Kukino. 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 Fazer um barulho aqui rapidão. Kukino. 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 Fazer um barulho aqui. Kukino. 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 O que é a ideia de que você foi alfabetizada lá fora? Isso é real? Na verdade, eu fui alfabetizada em casa, as duas línguas. Ah, em casa. Mas aqui no Brasil. Aqui no Brasil, não. Eu sou inglesa. Então você foi alfabetizada lá. É, só que era mais em casa. Não era escola da Inglaterra. Meu pai e minha mãe, tuchando livro, né? E falando com a gente as duas línguas e a gente foi também. Entendi. É o meu irmão. E você morou? Não, eu não sou das pessoas. Eu não tenho transtornos. Que ótimo, né? Que ótimo. Você é uma pessoa que faz tudo. Já sou, mãe. Canta aí pra nós. Ah, canta? Fala a música. Sia. Não? Não. Essa música é foda. É. Acharam que era pedofilia. Não era pedofilia. É o China Buffer. Just do it. Just do it. Exatamente. Cara, essa música é foda. Pode continuar. Eu tô curtindo. Canta o coelho dele. Tá bom. Acharam. Não é que chato esse negócio. Não gostei. Quer escolher outra? Tem que ser meu violão, velho. Tem que ser meu violão, velho. Que você sabe? Então eu vou terminar aqui enquanto você escolhe. Não, eu vou botar um vídeo que eu estou cantando. E aí você vai cantar aqui Todo mundo quando eu amo essa música Diz que lembra de mim Essa é a sua música então É porque foi o primeiro cover Que realmente deu certo Então vai É você? Sou eu Eu tava aí a música Eu sou extremamente tímida O meu canal existe só por causa disso Eu quero que você é meio brava Por que que todo mundo acha isso? Eu sei ela Nossa Dani eu sempre tive medo de você Eu falei mano porra que? Eu falava com você Vou trazer o Cossiello aqui Ele vai falar pra vocês Por que? Por que? Mano ele o Igão também já me falou isso Nossa você é mó brava hein Mas é maneiro isso Porque as pessoas não Quem que vai falar com você entendeu? Quem que vai falar com você entendeu? Quem que vai o que? É É Mas sabe que eu andei pensando Na minha vida sobre isso E quando eu tava saindo da adolescência né Eu andava muito de ônibus E no ônibus Mano você não pode dar trela Tá ligado? Então eu fechava a cara E ia E eu já tava tatuada numa época E aí a galera vinha assim ó E aí eu fechava a cara e falava ó Sabe? É isso É tipo Eu acho que veio na alma depois disso Então eu vim Eu carrego o meu É tipo Eu não quero Eu não quero que você se aproxime de mim Então eu fecho a cara Em inglês chama Resting bitch face Que é tipo É genial Cara de 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 Eu tenho Só que Não é porque eu quero Acontece só Gente Desculpa Se aconteceu com você alguma vez Mas é Quando a gente conversou a primeira vez Eu fiquei tipo Caralho Tudo que sai da minha boca Essa mulher deve nojar Meu Deus E tava lá eu E você assim ó Sério? Eu tava assim? Conversando Não, você tava conversando Eu tava bêbada? Eu estava bastante Você Eu não sei A gente começou a conversar E aí Aconteceu Aconteceu Entendi Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Pela pessoa Eu adoro Mas calma A gente pode conversar E tá tudo bem Entendeu? A gente vai casar Cara É verdade Gato suave Vai ser o nosso sobrenome Vai ser o nosso sobrenome Acho que é o fim Sofreu muito? Ah foi de boas né? Tira a mão Tira a mão da Índia Tira a mão da Índia Tira a mão da Índia Germes Tá muito espírito Nossa eu tenho um puta tatuajona aqui né? Qual que foi a sua primeira tatu? É um gato Ah tá Vai variar Por quantos anos você tinha? Dezoito Dezoito aênias Pra variar um gato Eu lembro quando eu fiz a minha tatuagem na panturrilha que era a primeira grandinha assim A minha mãe falou Você quebra uma mulher tatuada Eu falei Que? Que era sim A sua mãe falou Ai agora ela diz que eu não Ela nem fala mais nada Agora é ela que quer tatuar Então Eu vou cortar pra você quebrar uma mulher tatuada Próximo episódio com a Sassá A mãe da Sassá vai tatuar Meu Deus Eu quero E eu vou trazer cookies Cookies e Colele É verdade Eu preciso trazer ela Você amou? Nossa não é muito Assim cara Gato e florzinha É tipo Eu quero te abraçar mas Obrigada Dani Se você gostou desse vídeo Deixa um like Um joinha Aquela coisa toda Comenta aqui embaixo Sobre essa coisa linda Que você achou da tatuagem dela Eu vou deixar aqui todas as coisas Todas as redes sociais dela Ela faz live pra caramba Vocês vão acompanhar ela demais Ela canta Ela sapateia Ela faz tudo Entendeu? Vou deixar aqui o canal e todas as coisas Ok? Vai lá Se inscreve no canal Tanto aqui quanto lá Deixa like em tudo quanto é lugar E é isso É isso Obrigada Tchau 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 Tchau